Bom, boa tarde a todas e todos. Uma alegria poder, ainda em tempos de pandemia, o Iléia está retomando as suas atividades com este ciclo que já estamos fazendo desde 2013. Estamos na 11ª edição, que visa a trazer debates, ideias polêmicas sobre as fronteiras das ciências, da interdisciplinaridade, as experiências de o que é fazer ciências, o que é fazer humanidades. Então, estamos contentes de poder retomar essas atividades. Já temos uma programação que vai ser semanal, sempre às quintas-feiras, nesse horário, até dezembro estaremos sempre aqui. Além de outras atividades que, aos poucos, vamos retomando, ainda que virtualmente. Estamos aprendendo a sermos virtuais, porém efetivos. Bom, nada melhor do que, para esse início, apresenta a professora Márcia Barbosa, já estava até programada para algum dia em março, o cartaz já estava pronto, já estava circulando, quando houve toda essa questão da pandemia. Então, agora, retomando, professora Márcia Barbosa, muito agradecido pela sua presença, é uma honra para nós. Eu vou fazer um resumo do seu currículo, seria impossível apresentá-lo inteiro, mas eu gostaria de lembrar que a professora Márcia Barbosa é em graduação, mestrado e doutorado por essa universidade, na Física, é professora titular do Instituto de Física dessa universidade, foi também diretora do Instituto de Física, recém assumiu como representante docente no CONSUM, no Conselho Universitário da URGS. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, e tem trabalhado em áreas de física da matéria condensada, água, anomalias, processos físicos e biológicos, e, por todo o seu trabalho, ganhou vários prêmios, que eu vou citar apenas alguns. ganhou o prêmio L'Oreal Néstor de Mulheres nas Ciências Físicas, o prêmio Cláudia em Ciências, ganhou também a medalha Nicholson, da American Physical Society, e ganhou o prêmio Anísio Teixeira, da CAPES, e, finalmente, ganhou a medalha do Médio Científico comendadora pela presidência da República. E, como eu falei, é diretora da Academia Brasileira de Ciências. A senhora Márcia, é uma grande honra poder ouvir a sua exposição, que, na verdade, trouxemos do grande poeta russo, Ibuchenko, que se publicou lá pelos anos 60, no nível de biografia precoce, que, na realidade, é uma pós-biografia, são caminhos para o futuro da ciência que a sua autobiografia precoce vai nos ensinar. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou contar um pouco, esse slide inicial mostra um logo, que é o logo do Grupo Internacional de Mulheres da União Internacional de Físicos, mostra uma anomalia da água, mostra a cara da molécula de água, que mostra que é muito mais importante do que a fórmula da água, é a forma da água, e mostra uma ilustração dinâmica de um sistema complexo, que é uma distribuição coloidal, que são alguns dos temas que eu tenho me dedicado durante a minha vida. Eu vou contar um pouco a minha história, mas, ao contar a minha história, que é a história de uma cientista, de uma certa maneira, eu vou contar a história recente do Brasil. Porque eu participei dessa história recente do Brasil, essa é a única vantagem de a gente ser jovem há muitos anos. Então, a primeira coisa, eu digo, cientistas também nascem, porque toda vez que a gente vê a foto de um cientista, a gente vê uma pessoa velha, descabelada, com uma roupa muito esquisita, mas sempre muito velha, muito homem, muito branco. E os cientistas foram crianças, também foram, tem uma história, e eu fui criança. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Ipanema, e aí, em março de 64, notem a data, meu pai, que era um sargento da aeronáutica, foi transferido para outra Ipanema, que é aqui, no Rio Grande do Sul. Nós chegamos na base aérea, eu não tenho memória, porque eu era muito criança, mas ele sempre me relata, chegamos numa base aérea de canoas, estava num conflito muito grande. Por quê? Porque os sargentos estavam contra, apoiavam o Brizola, que queria se levantar contra a ditadura militar, e os oficiais queriam manter a ditadura militar, então tinha um grande conflito nisso. E vamos morar numa vila militar. Vila militar é a primeira versão do fake news que pode existir, porque a gente vivia numa realidade paralela, em que, entre outras histórias, a gente ouvia que os comunistas iam nos pegar, por isso a gente precisava, como filhos de militares, ir para a escola e voltar em ônibus militares para tirar sangue. Exatamente, ouviram isso, raptar as crianças para tirar todo o sangue. E eu me lembro ainda, muito jovem, com essa natureza de só acreditar em evidências, eu perguntava quem eles já tinham raptado para fazer isso, havia alguma pessoa conhecida. E todos ficavam muito irritados com as perguntas. Às vezes eu perguntava também o que eles iam fazer com tanto sangue, ficar tirando o sangue das pessoas, o que deixava também as pessoas muito irritadas. Daí é uma fotografia, eu sou a menina essa de minissaia, sim, minissaia, fez sempre parte da minha vida, nessa vila militar, enquanto o Brasil eclodia com uma série de manifestações. e eu cresço nessa bolha da ditadura e das verdades e inconvenientes. Foi uma infância exploratória, eu desvando uma árvore, eu testava as coisas. Uma das minhas primeiras invenções foi a pipa plástica. Eu via, todo mundo ia soltar pipa, eu soltava a pipa junto, com a molecada, e começava a chover, todo mundo tinha que parar de soltar pipa. Para as pessoas jovens que nunca viram uma pipa na sua vida, as pipas naquela época eram feitas de um material de papel, um celofone bem, um material de papel muito fininho, que se molhasse e estragar. Então, aí criei a pipa com um plástico fininho que deixou meu pai, que era um eletricista, absolutamente desesperado, ele teve que parar tudo e me explicar que se tivesse trovoada eu estava proibida de soltar a pipa, mas quando tinha a filhinha fraca eu era a única que continuava com a minha pipa, minha primeira invenção tecnológica. Eu fui filha da escola pública brasileira, esse aí é o meu colégio em cores versão atual, em preto e branco a versão da época, vocês vêm esse monte de tijolo porque o colégio ia em eterna construção e quando algum professor faltava por alguma razão a gente tinha que carregar tijolo para ajudar na obra, imagino que se hoje em dia isso acontecesse ia ter um monte de processo contra o colégio. Foi um colégio onde as pessoas que forçavam profundamente, os professores emprestavam os livros que eles tinham na casa deles para a gente ter algum acesso acesso à leitura, à informação, ao conhecimento. Quando o turno da manhã ou da noite, eu estudava à tarde, os professores faltavam, o diretor do colégio tinha uma estratégia para ninguém ficar sem aula, ele pegava os alunos mais avançados, e eu e meu irmão eram os favoritos, e pedia para substituir os professores da manhã e da noite. Você deve imaginar que loucura isso, pegar uma adolescente de 15, 16 anos e dizer para coordenar uma turma de um monte de criança de conta séria, outros adultos do curso maturino. Mas isso foi uma experiência bem estimulante, porque me ensinou na amarra que eu precisava me comunicar, eu que já tinha feito, não tinha nada a ver com a paixacária que a gente tinha. Outra grande experiência é que num certo momento o diretor do colégio que pertencia uma igreja protestante ganhou da Alemanha um kit de laboratório, um kit enorme de laboratório para o colégio através da igreja, mas alguém tinha que montar, e aí o diretor me pediu e eu montava à noite, o laboratório ficava nessas janelas que vocês estão vendo ali bem da frente, e eu passava à noite montando os experimentos, os professores passavam no laboratório e me diziam o que fazer e eu ia embora e eu ficava lá sozinha. Eu nunca vou esquecer uma vez, primeiro assim, eu destruí quase todos os meus uniformes com tentativas de colocar a mão dentro de ácidos para ver se realmente fazia coisas danosas, mas a pior coisa que eu fiz foi uma vez eu fui montar um forno elétrico, peguei uns tijolos, fiz furo nos tijolos, coloquei resistência, montei todo o forno, na hora que eu liguei eu tenho o disjuntor da escola. Aí fui lá, liguei de novo o disjuntor da escola, abri essas janelas aí, tirei o cheiro de queimado, arrumei e quando o professor veio olhar, estava tudo funcionando e ninguém nunca desconfiou que tinha sido eu que tinha feito cair o disjuntor da escola, por favor, não contem, porque o diretor ainda é vivo, o professor Frank ainda vai me dar um pinto por eu ter feito isso tantos anos atrás. Mas essa experiência foi definitória, essa experiência particularmente é de dar errado, é de tentar fazer uma coisa, não conseguir, ter que tentar de novo até conseguir. Esse processo mudou a minha vida, eu queria fazer isso para o resto da minha vida. Como eu não era muito boa em experimentos, eu decidi ir pelo ramo da teoria nessa coisa da experimentação. Vocês devem imaginar que dizer para os pais eu quero ser uma física não é a coisa que os pais querem ouvir, principalmente os meus pais que não tiveram, eles tiveram ensino fundamental e meu pai conseguiu fazer o ensino médio nas Forças Armadas e nós éramos a primeira geração que tinha alguma chance de ir para a universidade e dizer que eu não ia fazer engenharia, não ia fazer direito, não ia fazer medicina, era muito doloroso para eles, mas eles aceitaram aquela esperança, meu pai sempre tinha que ter esperança, ela vai desistir disso e vai fazer engenharia, mas terminei ficando com a física. Entro na universidade e eu tenho alguns baques dentro da universidade. O primeiro baque é ser a única mulher na sala, no ensino médio metade da turma era homem, metade da turma é mulher e quando eu entro no curso de física eu percebo que eu estou lá meio sozinha, sozinha, tem poucas mulheres, tem às vezes duas, três, uma turma de 40 alunos. Segunda coisa que eu notei é que no movimento estudantil também não tinha mulheres, as mulheres distribuíam um conflito, quem fazia o discurso naquela época eram os homens, talvez eles nem percebessem que era assim, mas eu percebia, para mim aquilo doía, muito, e olhar que não tinha mulheres no poder dentro da universidade, se vocês olham hoje a universidade vocês vão perceber que isso mudou bastante, mas uma coisa que mais me impactava era o fato que eu vinha da escola pública e a maioria dos meus colegas vinha dos colégios chiques de Porto Alegre, por que que isso impactava? Porque eles tinham tido alguns conhecimentos que eu não tinha tido na escola, e eu não estou falando de física e matemática, por isso eu consegui durante o ensino médio ter uma boa formação, nem literatura, mas eu nunca tinha tido uma aula de filosofia, eu não tinha ideia do que era essa filosofia, e entro nessa universidade com estudantes que vêm, e assim, caem para nós, todos se achavam gênios, a pessoa que entrava na física se achava brilhante, e as escolas privadas dão essa formação de que tu vai brilhar na terra, então todos se achavam brilhantes, eu achava isso engraçado, e achava mais interessante ainda o fato que tinha os 50 tons de esquerda, eu que vinha de uma família militar, eu não conseguia entender que tinha uma diferença entre os estalinistas, os trotskistas, os lerenistas, e o escambau, para mim parecia tudo desesperadoramente igual, e comecei a estudar, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar, eu comecei a ouvir os argumentos de um lado, e os argumentos do outro lado, aí com as evidências de quem se põe mais de pé, eu fui migrando para a esquerda, não a esquerda tão taxativa, eu gostava sempre de dizer com meus colegas que quando chove em Moscou eu não abro um guarda-chuva em Porto Alegre, mas comecei a dialogar e participar das movimentações de rua, e me candidatei para ser presidente de diretório acadêmico da física, eu fui a primeira mulher presidente de diretório acadêmico da física, com uma chapa que eu convidei um de cá, então eu peguei, convidei um leninista, esse mundo de cá, para tentar uma coisa que cobrisse todas as áreas, muito num espírito que depois viria no Diretas já, e a gente chamou isso de frente ano, deixa eu contar aí o que acontece, qual é a reação, uma mulher, essa mulher que nem é tão educada politicamente, faz essa chapa, chama de frente ano que vai competir, um dia depois, um grupo de anarquistas do Instituto, que eram pessoas super divertidas, que hoje tem cargos até bem importantes por aí, fizeram cartoons e despalharam pelo Instituto de uma mulher de seis de fora dizendo, essa é a única frente ampla na qual a gente acredita, era uma intimidação, uma intimidação para uma mulher não concorrer, mas a mulher concorreu, ganhou e continue trabalhando isso, esse era um momento que o Brasil tinha algumas esperanças, o Brasil não era nada cientificamente nesse momento, ele tinha algumas esperanças, esperanças tecnológicas pela Embraer, pela Petrobras, ao mesmo tempo que esses movimentos diretos já de mudar o país insistentemente cresci. Bem, aqui é só para mostrar uma foto de todas as meninas que entraram, dos 80 alunos, essas na foto de cima são as meninas que entraram no ano que eu entrei. Do outro lado, a gente se encontrou recentemente, uma fez enfermagem, ou seja, saiu da física, a outra fez medicina, saiu da física, a outra fez engenharia e economia ao mesmo tempo depois que saiu da física e trabalhava e disse que nunca sobrou tanto tempo porque quando ela fazia física não sobrava nenhuma e uma bem de cima se tornou professora de física, agora professora aposentada de física e a pequenininha ali é a filha dotada da médica, quem sabe um dia ela vai fazer física para ver se aumenta esse percentual de mulheres na física. uma corrida a carreira da gente não sempre começa com um grande problema e uma corrida sempre começa com um primeiro passo e o primeiro passo foi fazer o meu mestrado e o meu doutorado e agora eu vou explicar até explicar do jeito que todo mundo entenda qual foi o problema que eu resolvi no mestrado e doutorado. era uma época que surgia uma técnica de conta é conta que eu fazia nessa época de conta que chamava-se grupo de renormalização era o boom e deu sorte de uma pessoa que dominava essa técnica ter se movido para o instituto de física e aí eu decidi que queria fazer aquilo porque aquilo era de boa mas era uma conta bem complexa de fazer e que sistema que eu resolvi aplicar eu resolvi aplicar para esse sistema aí chama-se titanato de strontos vocês nunca ouviram falar nele mas ele é um dos precursores de uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar que é supercondutividade em altas temperaturas ele tem esse formato estranho da localização dos átomos e esse sistema tem uma peculiaridade muito interessante normalmente quando eu tenho um cristal isso é um cristal uma coisa do estado sólido esse sistema sólido sobe o que a gente diz transição de fase transição de fase é quando uma coisa muda para o estado por exemplo quando você derrete gelo e transforma em água você tem uma transição de fase em alguns cristais eles trocam a forma do cristal em uma transição de fase as transições de fase entre os cristais naquela época todas eram de primeira hora de primeira hora quer dizer que é uma transição super abrupta que nem acontece do gelo e da água você olha o gelo você olha a água você sabe que eles são duas coisas diferentes esse sistema no entanto a gente mostrou que quando eu pego as pontinhas está vendo essas duas coisas diagonais opostas é um cubo e tem se eu aplicar uma pressão levemente fora da diagonal ele muda para uma outra configuração e em vez de fazer isso abruptamente ele faz bem devagarinho a gente chama isso de uma transição contínua que é tratada por essa técnica de grupo de renormalização então esse sistema já mostrava que tinha uma característica estranha na transição de fase que mais tarde quando se estuda a superconductividade se compreende que é graças a esse comportamento estranho que ele sofre porque aquelas bolinhas estão vendo aquelas bolinhas vermelhas são os oxigênios eles vão rodando devagarzinho e devagarzinho o sistema vai se transformando em outra fase eu me dediquei no mestrado e doutorado para estudar esse problema terminei o doutorado numa época que agora todo mundo que é pós-doc vai me invejar aos montes que no Brasil quem terminava o doutorado praticamente já estava empregado tinha pouca gente terminando o doutorado e muito emprego e teve um concurso terminando o doutorado era o momento de fazer o concurso pegar o emprego maravilha mas eu não fiz e eu não fiz porque eu achava que eu tinha que ter uma experiência internacional eu precisava ir para fora do Brasil fazer redes fora do Brasil e não fiz o concurso era uma coisa muito arriscada porque nada garantia que ia ter algum concurso depois que eu voltasse mas eu acho que a gente precisa ter alguns graus de insanidade na vida e foi o meu grau de insanidade então aí vem um ciclo de vida me casei fiz mestrado fiz deputado e tive essa decisão vou pegar o emprego ou vou fazer pós-doc pós-doc foi a decisão e era uma época em que a gente estava imerso no Rio Grande do Sul que começava a falar do porto que tinha um agronegócio que é uma coisa de tecnologia aplicada a crescer não é só plantar que tudo dá mas é plantar com tecnologia crescia as pessoas começavam a se formar a informática no Rio Grande do Sul que nasceu aqui dentro da URGS então a gente tinha todo esse clima de que o Brasil podia crescer através de ciência ou seja que ciência gera desenvolvimento e aí eu faço essa transição eu saio do Rio Grande do Sul e vou para a cidade de Maryland que fica do ladinho de Washington de si para trabalhar com uma pessoa muito importante na minha área que por uma coincidência eu tinha conhecido numa viagem que ele tinha feito o Brasil e por isso ele me aceitou como pós-doc foi uma das experiências mais interessantes embora desafiadoras vocês entenderam eu nunca tinha saído daqui e me jogo para ir trabalhar com essa pessoa super famosa que é Michael Fish que é o cara que criou essa técnica que eu tinha trabalhado durante o doutorado o Michael era uma pessoa inacreditavelmente democrática ele tratava todos os todos os colaboradores e alunos dele gente que vinha de pedigree alto que eu chamo vinha de MIT Harvard Oxford do mesmo jeito que ele me tratava ele tratava todo mundo igualmente mal ele era uma pessoa absurdamente física absurdamente competitiva mas isso dá uma vamos dizer assim treina a gente para a vida mas que era ético e respeitava muito o conhecimento embora competisse o tempo inteiro com cada uma das pessoas e não aceitava nada que não fosse absolutamente perfeito só para dar uma ideia para vocês quando eu cheguei a primeira coisa que ele disse foi tu tens que aprender a dirigir eu não dirigia na época claro que eu nunca aprendi a dirigir nos Estados Unidos porque ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer na minha vida a segunda coisa que ele dizia é se tu sair da cidade tu tem que me avisar porque eu posso resolver que a gente tem que ter reunião domingo em algum horário e ele fazia isso e ele fazia as reuniões dos horários que não tinham antes porque ele sabia que eu não sabia dirigir para eu forçar a dirigir então era uma competição mas ao mesmo tempo por ele ser uma pessoa muito importante eu conheci pessoas do mundo inteiro durante o tempo que estive lá e ganhei o respeito tanto que foi ele que sugeri meu nome para o prêmio esse da L'Oreal que eu ganhei mais tarde o que eu fiz lá? eu mudei totalmente de assunto porque a primeira coisa que eu acho que eu vou para lá para aprender uma coisa nova não fazer uma coisa a mesma coisa era uma época que tinha uma crise do petróleo e uma das perguntas que as pessoas faziam é como é que eu posso tirar petróleo de coxa não sei se vocês sabem mas uma maneira de extrair petróleo é jogar água quente água quente entra empurra o óleo ele sobe depois tem que ser parado mas muito do petróleo fica nas rochas então as pessoas queriam entender como é que eu faço para tirar mais petróleo uma maneira é colocar detergente que nem a gente lava a louça quando a gente lava a louça a gente usa detergente que são moléculas que tem um lado que ama a água e um lado que odeia água o lado que odeia água vai ficar o óleo e o lado que ama a água fica para o lado da água e desse jeito eu formo bolhas de óleo dentro da água e consigo separar a grande pergunta é quanto mínimo eu tenho que colocar de detergente não é a pergunta que vocês fazem na casa de vocês porque vocês devem colocar um monte de detergente mas ali a gente queria economizar qual o mínimo de detergente que eu ponho para fazer essa separação e essa pergunta que parece uma pergunta de engenheiro na verdade ela impõe a gente conhecer o diagrama de fase em que pressão em que concentração em que tipo de detergente que transição de fase é essa e eu trabalhei nesse sistema e o que a gente descobriu é que a transição que todo mundo pensava que era contínua como aquela que eu tinha no titanato de estroncio era na verdade abrupta e tinha uma concentração muito específica que a gente terminou descobrindo e aí vocês veem uma foto minha em um dos eventos daquela época de novo cheio de ovo e branco aí isso eu não vi porque isso aí provavelmente era uma escola os velhos estavam só dando aula bem volto pro Brasil dou uma tremenda sorte que consigo um outro concurso entro na universidade e aí eu tinha uma decisão pra tomar na vida tá como pesquisadora como professora deixa eu explicar naquela época era muito comum ter grandes grupos de pesquisa com um chefe e como o Brasil sofre dessa endogenia doida ou seja contrata na universidade quem se formou naquela universidade que termina trabalhando na universidade onde está teu orientador teu ex-orientador e aí teu ex-orientador acha que é teu chefe e forma essa zona hierárquica tá tem um lado confortável de ter um chefe tu não precisa fazer pedido de dinheiro com o grupo o que ele vai fazer tu não precisa decidir nada tu fica lá fazendo a tua pesquisa feliz da vida e tem alguém que cuida dessas coisas xarope tá tu fica esperando essa pessoa se aposentar um dia e aí tu vira chefe quando a pessoa sai parece confortável mas não sou eu tá então eu voltei para mesmo a universidade com que estava meu ex-orientador e eu decidi não vou fazer assim tá eu vou ser chefe do meu grupo hoje em dia isso é comum tu é contratado tu monta teu grupo de pesquisa mas naquela época eu tive que chegar para o meu ex-orientador dizendo olha tu não é mais meu chefe para o diretor do instituto dizer eu não tenho mais chefe e todo mundo queria arranjar uma maneira de impedir que eu não fosse meu chefe tá entende e não tem como é ciência ciência não tem isso e conseguir quebrar essa essa estrutura tá que tem seus lados de conveniência às vezes mas não é o meu jeito tá eu diria eu sempre dizia eu não sou uma boa pessoa eu quero ser o protagonismo da minha própria existência e aí começo o meu grupo de pesquisa verdadeiramente e essa é a primeira configuração do meu grupo de pesquisa eu olho essa foto eu quase choro como eu era já homem e a primeira coisa que esse grupo de pesquisa resolve estudar é uma outra coisa tá vocês me veem que eu adoro mudar de assunto e essa outra coisa tem um pouquinho a ver com a exploração de petróleo mas nem tanto que é o seguinte eu queria entender como é que eu pego um pedacinho de DNA e coloco dentro de uma membrana celular mas isso é biologia Márcia não, não é biologia porque isso tem a ver com interações de cargas o DNA quando tu coloca ele em solução a solução é água com um pouquinho de sal que é a solução fisiológica ele perde íons e ele fica negativo tá a membrana celular que é uma dupla camada lipídica a parte de fora é negativa e a gente sabe desde lá do ensino médio que negativo e negativo repel tá então eu tenho que arranjar um jeito de pegar esse DNA e enfiar de algum jeito e tem um jeito de fazer que é pegar aquele lipídio lembra o surfactante que a gente usava lá para esse termo de petróleo alguns desses surfactantes eles são positivos então tu enche o DNA com essa camada cheia de carga positiva cheia de lipídio ele fica positivo porque ele tá com esse vestido enorme assim vira uma drag queen tá uma reversão de carga vira drag queen e aí a membrana olha nossa isso é positivo e deixa então tá esse processo ele é pensado para fazer transferência de DNA para a membrana celular mas nunca foi usado porque ele não funciona porque ele não funciona ele não funciona porque tu tem que colocar tanto surfactante nesse sistema tanto que tu mata o paciente o que que a gente desenvolveu a gente desenvolveu uma quantidade mínima tá que na época eu chamava vocês nem vão me entender porque você é tão velho eu chamava de modelo Roberta Close que era assim a reversão de carga é com muito pouca quantidade de de roupa tá quando revertia a carga do DNA hoje seria Leati ou um nome outro assim que tu reverte a carga sem muita fantasia e essa foto aqui de baixo é de uma colega nossa Ana Paula Arvasolo que fez o experimento e mostra essa coisa que ilumineceu ali porque a gente colocou uma coisa que fazia a gente eu não fiz nada disso foi a Ana Paula que fez eu só fiz as contas e brilhou e a gente mostra que a transmissão de DNA acontece e ela já depois que eu entendo o processo essa parte física eu me desinteresso um pouco com o que acontece mas realmente mostra que esse sistema realmente funciona nessa foto o do centro é o pós-dota os outros dois são alunos de doutorado e Ian era um pesquisador que veio dos Estados Unidos e terminou ficando no Brasil casou com uma brasileira e virou um grande colaborador mas a vida vai além da física eu estou indo estou estudando colóide DNA aí comecei a olhar tudo que tinha a carga do planeta Terra começa a olhar outros sistemas que tem essa brincadeira de tentar reverter a carga já que a gente tinha aprendido a fazer isso mas existiam outras coisas que me preocupavam naquela época e uma dessas coisas está representada nessa foto essa foto é da Contereza de Solvei que aconteceu onde só tem vocês conseguem não, meu mouse não aparece mas ela está na primeira fileira segurando um chapéu pretinho é Marie Curie todos os demais são homens brancos velhos nessa conferência famosa nessa conferência você não vai se você quer ir só vai receber um convite em casa só uma mulher isso me incomodava me incomodava também o fato de ser tudo gente velha branca e do ministério norte e me incomodava também que todo mundo está usando preto achava isso meio não é não entende balada nem nada está todo mundo de preto mas aí vocês vão dizer ah Marcia isso é mil novecentos e vinte e sete o mundo mudou pois é essa é a foto de dois milhões da mesma conferência eu assinarei as duas mulheres que me incomoda me incomoda me incomoda isso me incomoda que continuo sendo homens brancos do hemisfério norte me incomoda também esse preto que por favor me incomoda essa falta de diversidade na ciência como eu sempre tive essa incomodação em 2002 a União Internacional de Físicos que é uma espécie de clube da sociedade de física do mundo inteiro numa reunião que não tinha nenhuma mulher resolveram se perguntar por que que tinha pouca mulher na física tá entre parênteses quem fez a pergunta foi o canadense os canadenses têm uma visão de mundo um pouquinho mais interessante e aí se montou um grupo de trabalho convidando pessoas de diferentes sociedades e eu fui pela sociedade brasileira de física o primeiro grupo de trabalho é esse que está fotinho aí em cima eu sou essa de blazer azul e mini saia e as demais participantes me chocaram um pouco porque eram pessoas muito mais importantes que eu era a diretora do NIST a diretora de Los Alamos a secretária-geral da Sociedade Americana de Física reitora da Universidade de Egito todas pessoas uma das diretoras da Academia Chinesa de Ciências isso mostrava que esses países achavam que essa pergunta era importante o Brasil mandou uma jovem cientista porque que importância tem essa pergunta quando eu fui para essa reunião e a foto a gente tirou na frente da Casa Branca porque a gente ganhou uma das pessoas trabalhava na Casa Branca do governo do Clinton que era o governo da época e a gente teve uma visita especial a gente conheceu a parte subterrânea inclusive o Oval Office quando eu cheguei no Oval Office eu gritei onde está o Harrison Ford porque ele sempre faz papel de presidente a Americana quase teve um treco mas foi muito divertido o que a gente fez a gente em vez de fazer um estudo chato que virou um documento cheio de papel que ia para uma prateleira que ninguém dava bola a gente resolveu fazer uma revolução que é muito mais divertida a gente organizou 65 times no mundo inteiro para entender o problema uma conferência dentro da Unesco e a partir de então a cada três anos essa União Internacional tem uma conferência que junta dados junta dados constrói políticas e faz transformações através desses títulos que eu chamo as pequenas células terroristas a própria União Internacional só foi uma transição o primeiro pedido que a gente fez é que cada pedido de dinheiro para a União tivesse Internacional tivesse que identificar quantas mulheres estavam envolvidas e isso fez com que as conferências financiadas pela União Internacional mudassem de cara a própria União Internacional já teve uma presidente mulher todos os seus comitês agora tem mulheres o fato da gente ter construído a partir de um movimento com times permitiu que a gente estabelecesse uma rede que tem preservado ao longo do tempo vocês notam que isso foi em 2002 quando eu fui coordenadora desse grupo e esse é um dos dados que a gente obteve nesse evento ou seja que o percentual de mulheres ingressando na física em média no mundo em torno de 20 e poucos por cento mas à medida que avança na carreira esse percentual vai diminuindo catastroficamente e que esse fenômeno é um fenômeno que em cada região do mundo é um pouco diferente mas esse decréscimo é presente no mundo interno então a gente conseguiu dados e com dados a gente consegue fazer transformações políticas exigir coisas voltando para o Brasil eu vi que o problema do Brasil era muito sério aí a gente começou dois movimentos o movimento latino-americano para fazer transformações e organizar grupos e trouxemos a segunda conferência internacional para o Brasil nessas conferências a gente teve a sorte de ter a secretária da mulher que era a Nisélia Freire presente e ela começou um movimento dentro do CNPQ e o Dete Pereira de Mello também estava presente começaram grandes movimentos incentivados com algumas demandas cada evento desse termina com uma lista de demandas e a gente briga insistentemente ao longo dos anos para conseguir que essas demandas se tornem realidade não era só um evento para a gente se encontrar e chorar era um evento para a gente se encontrar chorar desenhar políticas e insistir nelas até a gente conseguir ganhar surge então graças a essa pressão algumas coisas via a Secretaria da Mulher por exemplo os verbetes do CNPQ de pioneiras da ciência um verbete sobre jovens pesquisadoras um edital que era promovido especificamente em 2013 depois ele teve uma redução em 2016 para incentivar meninas do ensino médio a fazerem pesquisa nas universidades a grande luta no entanto desse grupo era conseguir a licença maternidade para as bolsistas de mestrado doutorado pós-doc bolsistas do exterior e para as bolsistas de produtividade de pesquisa notem que essa briga começou lá por 2004 e a a licença maternidade para os bolsistas de produtividade e pesquisa a gente só foi conseguir em 2013 ou seja não adianta pedir uma coisa tem que pedir insistir e cada pequena oportunidade que tiver conversando com gestores trazer o assunto em particular a licença maternidade primeiro a gente conseguiu para mestrado doutorado pós-doc mas é difícil mesmo era para bolsistas de produtividade de pesquisa por quê? porque bolsistas de produtividade de pesquisa é um ano e aí teria que ser uma licença para o ano e eu acho que o CNPq achava que isso era demais como eu ganhei o prêmio L'Oreal e eu era coordenadora do SEAD Física e Astronomia e o Glaucios que era o presidente do CNPq era um físico ele veio me dar os parabéns por alguma coisa e quando eu já apertei a mão técnica gente quando alguém vem dar parabéns e tu quer que a pessoa fique para ouvir algo segura a mão segurei a mão dele e disse eu quero um presente eu quero a licença maternidade que não é para mim porque eu não tive filhos e o meu prazo de validade já expirou mas é importante e aí ele ficou meio constrangido terminou saindo a licença maternidade que agora não depende mais de ninguém porque graças a grande mobilização dos grupos feministas a gente conseguiu passar no congresso e hoje temos na lei essas licenças maternidades mas a gente ninguém quer ser cientista se não conhece cientistas então a gente escreveu um livro Mulheres na Física que conta a história de algumas físicas do mundo mas particularmente de algumas físicas brasileiras e esse livro foi montado da seguinte maneira a gente contactou ex-alunos dessas mulheres e pediu para eles contarem como elas eram e como era a pesquisa que elas faziam tem um grau assim não é um livro histórico nasceu não é um livro de ciência porque fala da ciência que fizeram e um livro com grau de intimidade que é muito importante a gente fez isso através do grupo de gênero que foi montado na Sociedade Brasileira de Física que até hoje existe que deu origem a um grupo que trata de questões raciais dentro da sociedade e isso foi permeando uma sociedade que lembra vocês tem uma maioria acachapante de homens brancos graças a essa mobilização desse processo da União Internacional eu era a coordenadora disso aconteceu uma coisa muito curiosa mas assim muito curiosa mesmo a Sociedade Americana de Física anualmente ela dá um prêmio por vamos dizer assim por atividades humanitárias então quem é que ganha esse prêmio chama-se medalha negros professor americano europeu que vai lá na África ajudar os coitadinhos eu terminei ganhando esse prêmio pela questão de ajudar as mulheres claro que eu não resisti no meu discurso eu disse que é muito engraçado que esse prêmio era dado para as pessoas brancas anglo-saxãs que ajudavam os índios aqui e que dessa vez foi a índia que ajudou as mulheres principalmente as anglo-saxãs porque tem muito mais mobilização de gênero no norte do que aqui na região sul a vida podia ficar bem confortável eu ficava fazendo meus estudos de carga atrai não atrai põe um modelo Roberta Close ou lé a zi lé a ti ele termina fazendo um monte de conta e obtendo um monte de seteminhas interessantes mas a região de conforto é muito aborrecente então eu resolvi mudar um monte de coisa na minha vida eu me separei olhei água e disse meu colaborador da época e disse eu vou deixar de trabalhar contigo eu vou fazer uma outra coisa e eu vou fazer simulação e a resposta dele foi horrível ele disse tu é muito velha pra aprender a simulação gente nunca me digam que eu sou muito velha pra fazer alguma coisa porque em dois dias eu vou estar fazendo e foi o que aconteceu em menos de uma eu me lembro que isso foi antes do Natal no ano novo eu já tinha o meu primeiro programa mas pra aprender mesmo eu precisava de uma imersão então o que eu fiz eu terminei todos os mestrados e doutorados terminei meu grupo de pesquisa e tirei um ano de sabático no melhor grupo que fazia simulações em água do mundo foi um ano virando pós-doc de novo e eu vou dizer com a bolsa miserável que o Brasil paga pra gente dividiu o apartamento com três outras pessoas tá então era realmente voltar a condição de pós-doc mas foi muito importante porque de novo aprendi tudo segui em frente voltei renovada me senti com um problema novo e entrar no problema completamente diferente do que tu fazia tem seus problemas também né porque quando tu vai publicando muito tempo numa área todo mundo das revistas te conhece já é mais tranquilo entrar numa área nova significa que tu zera tu vira pós-doc mesmo vai ter todo o preconceito o que essa latina vem aqui dizer que sabe mais sobre água que a gente quem é ela que pensa que vai fazer simulação com seu computador merreca quando a gente tem aqui brudinhos pra rodar as coisas então assim enfrenta toda essa coisa que é o que eu acho que tá gostinho na vida que é a dificuldade e aí começa a trabalhar em água em fazer simulações e o nosso grupo descobre uma coisa muito interessante tinha sido feito um experimento que mostrava que quando as moléculas de água ficavam meio juntinhas abaixo de temperatura ai deixavam elas juntas tinha uma difusão ou seja elas se mexiam mais deixa eu ver se vocês conseguem entender imaginem um engarrafamento de trânsito que quanto mais carro entra no trânsito mais rápido os carros se movem pois é as moléculas de água faziam isso tinha um experimento mas ninguém entendia o mecanismo então o que a gente fez simulação simulação tem essa coisa maravilhosa que tu olha as moléculas de água e o que a gente descobriu a gente descobriu aqui tá um diagrama de fase que mostra que a anomalia na densidade que é o fato da que leva o gelo flutuar em água que é o fato que a densidade da água é máxima a 4 graus centígrados é meio parente dessa anomalia na difusão e a gente descobriu que tinha uma região em que tinha um mínimo na difusão então tinha um máximo na difusão e tinha um momento que ela difundia muito pouco e a gente entendeu o mecanismo e o mecanismo é mais ou menos o seguinte as águas cada molécula de água gosta de fazer ligação de hidrogênio que são essas pontilhadinhas aqui à direita tem a molécula que parece esse micmouse e o micmouse se relaciona com o outro micmouse porque a água tem carga então tem carga o dipolo da água conversa que o dipolo faz essa ligação de hidrogênio ligação de hidrogênio é um negócio muito doido porque se tu tá perto demais não rola se tu tá longe demais não rola é tipo relacionamento a gente não pode pôr pressão não pode ficar brudada demais porque não funciona e não pode ficar solto demais porque também não funciona eu tenho aquela distância perfeita quando eu comprimo a água o que acontece com essas ligações elas comprem e aí a água fica mais móvel e ganha mais vizinhos e aí ela vai formando ligações com os vizinhos ou seja eu descobri na física o efeito ricardão tinha essa coisa as águas ficavam fazendo ligações mas não sempre com as mesmas moléculas de água e por isso elas se moviam mais rápido como se num shopping center cheio pra você se mover se vocês fossem se segurando nos ombros das pessoas em volta de vocês e se puxando não façam isso porque vão levar um boquetão na cara principalmente agora em tempos de covid mas era esse mecanismo e a gente descobriu esse mecanismo esse é o meu grupo de pesquisa na época o bem de direita não pertence ao grupo de pesquisa do meu namorado mas os outros pertencem ao grupo de pesquisa daquela época de 2006 claro que a vida não é só a gente se divertir fazendo ciência e fazendo pequenas revoluções de gênero a gente precisa dar uma contribuição pra estrutura da universidade então administrar é preciso e aí tá uma foto do comitê de física e astronomia da qual eu fui a primeira coordenadora mulher como vocês veem não só a primeira coordenadora mulher porque a única mulher no meio de novo homens brancos não vou dizer que eles são velhos porque alguns têm a minha idade jovens há muito 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 tempo que estão nesses comitês que decidem o dinheiro da física do Brasil então tem que participar porque se não participar não vai ter mulher participando e isso é bastante sério também participei eu fui vice-presidente da União Internacional que essa foto de baixo aí tem um pouquinho mais de diversidade porque a gente tem já tinha essa visão de diversidade e fui do do conselho do CCT Conselho de Ciência e Tecnologia que tem mais ou menos 30 membros de 3 mulheres e toda reunião é levantada e dizia são 30 membros 3 mulheres mas não se preocupe que eu Helena Nader e a Zaira que vão falar mais que todos vocês em todas as reuniões eu estava coberta de razão mas é inaceitável que nossos comitês não tenham uma visão de gênero e de raça nem se fala porque não tinha nenhuma me tornei então diretora do Instituto de Física num momento muito bom porque era um momento que reúne e a gente tinha um desafio colocado pela comunidade de criar novos cursos e realmente a comunidade do Instituto de Física a gente não precisa fazer nada só deixa as pessoas fazerem que as coisas acontecem temos o pessoal técnico e administrativo fantástico se a gente não bloquear eles as coisas andam então foi muito divertido eu acho que meu único grande trabalho era ser o Papai Noel no Natal que era muito divertido fazer os nossos churrascos de final de ano e de participar dessa coisa que foi os cinco anos do Instituto de Física que foi o Recontar a História com um livro maravilhoso escrito pelo Carlos Alberto e que conta com participação de todo mundo todo mundo dando material então hoje a gente tem uma história contada do Instituto de Física muito interessante como narração outro assunto que é importante a gente fazer como cientista é contar o que a gente faz por que a gente tem que contar o que a gente faz a gente tem que contar o que a gente faz porque afinal quem paga o que a gente faz é o povo brasileiro e a gente precisa contar para esse povo prestar conta do que a gente está fazendo e a gente tem feito isso muito no Instituto de Física através do Portas Abertas através de palestras na altura a partir de palestras em qualquer lugar que a gente tiver a possibilidade o Instituto tem sido muito, muito atuante nesse aspecto o Departamento de Astronomia tem sido o máximo porque faz observações do céu no interior do Brasil trazendo essa noção de que ciência é uma coisa que sim se faz no Brasil e que a gente tem que participar ativamente disso então eu já vinha trabalhando em água fazendo simulações e aí eu resolvi me ousar mas todo mundo está fazendo coisa nano né será que tem alguma coisa interessante em nano nano para vocês terem uma ideia peguem um fio de cabelo peguem um fio de cabelo e cortem ele na transversal não assim na transversal em 60 mil partos o que sobrar é um nano e eu queria olhar o que acontece com a água dentro dessa estrutura nano os experimentos que estavam sendo feitos descobriram uma coisa muito esquisita que ninguém conseguia entender porquê a água fluia e se movia dentro desses tubos muito pequenos com uma rapidez enorme à medida que eu diminuía o tamanho do tubo tinha esse fluxo que subia baixado e subia como vocês veem nessa figura entendeu assim menos espaço mais rápido andava é uma loucura é total loucura tudo que acontece em nano é louco mas isso era uma loucura total e pontinho aí a gente fez simulações e a gente mostrou que esses sobe desce sobe de novo é porque a água ela dentro do nanotubo ela não é uma estrutura homogênea ela forma camadas como se fosse uma cebola tá cheia de camadinhas e por isso ela consegue fluir rápido assim como se vocês pegarem no tubo sabe aqueles tubos onde a gente colocar pôster aqueles plásticos que tem bem pouco atrito e vocês jogarem o pôster dentro se ele não tiver tampa do outro lado ele cai do outro lado tá porque não tem atrito pois é a água entra nesse regime de sem atrito e de novo a gente só conseguiu enxergar fez a simulação olhou como é que ela tava na parede simulação é um jeito da gente enxergar as coisas que às vezes os experimentos não conseguem enxergar e esse é o grupo que na época trabalhava já nesses temas num evento que a gente faz todo final do ano a gente vai pra algum lugar longe daqui e fica dois dias numa espécie de retiro que não é nada espiritual mas é de trabalho de pensar nas coisas de discutir as coisas de pensar no futuro e sonhar e aí essa descoberta desse super fluxo levou de novo a prêmios reconhecimentos essas coisas assim até um prêmio divertido que é o prêmio Cláudia porque é pra tudo que é área de conhecimento e de atividades conhece um monte de mulheres super empoderadas super divertidas todo mundo se vestia chique que é mais ou menos divertido por um dia e finalmente veio o prêmio L'Oreal Unesco de mulheres na ciência esse prêmio ele é dado anualmente pra uma mulher pro continente um ano pra área de física e outro ano pra área de ciências biológicas e da saúde é um grande evento assim a gente desce do aeroporto e tá lá a foto da gente pendurada e aí eu vi uma grande oportunidade eu ganhei por causa do trabalho de água mas era o momento de eu falar sobre mulheres na ciência é importante de ter mulheres na ciência como vocês veem a foto que eu selecionei pra ilustrar um grupo que era um grupo grande era a minha foto com as minhas alunas absolutamente falsa porque ninguém fica sentando nesse mato cheio de mosquito aqui do Campos do Vale pra fazer nenhum trabalho mas a gente achou que ficaria vamos dizer assim bem bonito a gente ter uma foto ilustrativa tão tropical de ciência que dá mostra que ciência pode ser uma coisa divertida eu tenho uma família e a minha família foi toda junto andando sempre junto pra essas realizações aqui é a gente indo pra entrega do prêmio L'Oreal no aeroporto viajando meio que curtindo essa viagem super interessante isso são os tóteis que eles colocam na Champs-Élysées com as fotos das ganhadoras então é um momento bastante interessante da gente curtir no ano seguinte eu entro pra Academia Brasileira de Ciências e de novo é uma grande oportunidade porque a Academia Brasileira de Ciências hoje em dia naquela época tinha 14% agora tem 16% de mulheres são poucas mulheres então é um local pra gente trabalhar muito essa questão de gênero e da presença de mulheres na ciência e tem uma série de fotos com a minha família que também foi junto eles curtem todas essas coisas principalmente quando tem coquetel divertido aí entrei ganhei um prêmio o prêmio da Capes um outro prêmio e outros prêmios mas esse da Capes deixa eu contar porque é o prêmio Anísio Teixeira Anísio Teixeira foi o cara que mais pensou em educação nesse país ele criou a Capes ele teve uma morte misteriosa durante a ditadura então foi um momento bem bem importante por causa da simbologia do Anísio Teixeira esse prêmio foi dado em 2016 quando a gente tinha recém sofrido o golpe do governo Temer muitas pessoas se recusaram em ir na cerimônia eu digo não não vou me recusar vai ser uma mulher ganhando isso mas tinha um pequeno estresse aí eu vou contar pra vocês porque vocês prometam não contar pra ninguém um pequeno estresse assim quem era presidente da Capes é o Abelio Baeta Neves amigo do coração eu fui uma das pessoas que trabalhou na campanha dele quando ele se candidatou a reitor da URGS é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração mas estava lá pra entregar o ministro da educação e assim não era a pessoa e assim eles chamavam um chamavam o outro chamavam o outro pra entregar e pela ordem quem tinha que entregar eles foram chamando eu fui vendo a ordem eu estava morrendo de medo que fosse uma dessas pessoas que eu não queria não ia me sentir muito confortável e eu sou meio explosiva eu não sabia o que fazer na hora que disseram meu nome o Abelio levantou e disse não sou eu quem entrega eu acho que ele quis salvar a noite não vou perguntar pra Abelio se foi isso que aconteceu mas foi super bom receber na mão deles todo reconhecimento que a gente recebe ele não é só pra gente guardar que bom não ele tem que ser usado como uma oportunidade de militância uma oportunidade pra falar de gênero pra falar de mulheres na ciência pra falar de como fazer ciência no Brasil é importante então a gente tem que já ter um monte de fracassos e são três momentos um é um TEDx que eu fiz no CERN que abriu um monte de TEDx tu conta uma coisa rápida e as pessoas te convidam para outras coisas outro foi uma palestra pública dada na cidade de Jotterno no Canadá a menos 20 graus eu pensei que não ia ter ninguém na sala encheu a palestra e depois quando o CTP fez 50 anos eles resolveram pela primeira vez isso é um centro de pesquisa em física super teórico super conservador falar de gênero e aí a gente começou a abrir algumas outras discussões que eu considero muito importante a gente também tem que se ousar pra poder trazer o assunto pra outros ambientes então hoje em dia eu e a professora Carolina Bitt eu sou advogada uma conferência de física nós duas trabalhamos em mecanismo estatístico a gente oferece a peça pra aquele final de tarde dentro do evento então é um evento de física mas no final de tarde a gente oferece essa história de Carlota que é uma menina que ia ser cientista e passa por sério de dificuldades e um monte de preconceitos etc e a gente só usa frases cretinas que a gente ouviu durante a vida então é muito divertido mas é mais divertido ainda fazer isso num evento de ciência onde tá todo mundo falando de ciência o dia todo no final do dia a gente vai dizer na cara das pessoas que disseram as frases cretinas as frases cretinas de um jeito engraçado e todo mundo fica rindo na verdade assim um fica acusando o outro um professor acusa o outro é tu que disse isso não fui eu então tem um tom de humor mas traz o assunto e as pessoas saem falando sobre gênero sem eu fazer uma sala de mulheres na física que vai aparecer só mulheres desse jeito enche de todo mundo e todo mundo termina falando de ciência outras oportunidades eu fiz uma propaganda para um laboratório por que que eu fiz e os cientistas eu digo não tem que ter um cientista e a maioria dos cientistas não ia aguentar fazer isso porque foi uma semana inteira trabalhando para eles mas foi muito bom porque a gente põe a cara de cientista em tudo que é lugar eu não sou uma cientista política mas eu sou uma cientista que se importa com a política de fazer ciência então eu acho sim que a gente como cientista de física química de biologia pode não entender por que que a política ocorre e quais são os mecanismos os processos com ciência para garantir que a gente continue a poder fazer como ciência é sim nosso papel de defender a universidade pública gratuita de qualidade é sim nossa finalidade ter uma voz sobre como a universidade se relaciona não só com a sociedade mas com o meio político o que eu ando fazendo agora bem hoje em dia eu trabalho com simulações para separar a saúde com a ideia que a gente tem lembra que eu falei que a água anda depressa naqueles buraquinhos nano pois é a gente está fazendo agora buraquinhos nano em folhas de alguns materiais esse material aí que eu estou falando filtro de salinização nanométricos a gente faz o furo e a gente vê que a água passa e o sal não passa razão por que o sal não gosta de furo é porque para entrar no buraco o sal que ama ama água tem que abrir mão da sua camada de água e entrar no furo mas Márcia será que dá para construir esse filtro algum dia isso é só simulação pois é hoje em dia já se cresce crescer é produzir os filmes já é possível inclusive no Instituto de Física o professor Gabriel Suárez está fazendo o crescimento e a gente pensa já em algumas alternativas para montar esse tipo de furo nanométrico inclusive não podemos cansar em usar um implantador um filtro desses que alerta não existe ainda mas a gente já sabe que a eficiência dele é dez vezes maior do que de um filtro como esses que tem em plantas de salinização como aquelas em Israel que todo mundo ficava o presidente foi em Israel a planta pois é se eu trocar os filtros por esse filtro ela fica dez vezes menor e com isso eu consigo ter mais plantas dessas em locais sem tanto custo em mulheres na ciência a gente tem levantar recentemente cinco milhões de dados brasileiros e a gente mostra esse gráfico abaixo que é o percentual de mulheres quanto o percentual de homens nas diversas posições o que a gente descobriu é que quanto mais política é a proposição menos as mulheres estão presentes não é porque os homens conseguem fazer rede e fazer política e com isso eles sofrem além disso eu e a professora Carolina Brito junto com o NAPEAD montamos um grupo Feminismos Algumas Verdades Inconvenientes convidando um bando de amigas que a gente foi acumulando ao longo de um grupo feminismo trans feminismo de negócios nas áreas são aulas gratuitas na plataforma Lumina que mostra que o feminismo não é uma coisa só ele tem 50 tons de cinza dos feminismos outra coisa que a gente fez um levantamento sobre a série de moral e sexual dentro da universidade e a gente descobriu que entre as pessoas respondentes do questionário que foi um número muito grande nós temos mais de 50 pessoas entre docentes técnicos administrativos e estudantes que dizem já ter sofrido assédio moral e 10% assédio sexual isso é muito grave e nós vamos construir políticas para tentar mudar essa situação dentro da universidade dentro da Academia Brasileira de Ciências a gente organizou esse ano a quarta conferência de Mulheres Sem Fronteiras esse evento era um evento que era organizado na África as três primeiras edições foram no Egito e na África do Sul e eu fui numa delas e disse o próximo evento se isso aí é ciências sem fronteiras não pode ter a fronteira da África então como um dia o Brasil já foi África a gente trouxe aqui para o Brasil foi o último evento que eu pude antes da pandemia nos prender foi muito divertido muito interessante eram mulheres de todas as áreas do conhecimento um monte de interações científicas se estabeleceram como foi dito eu sou atualmente representante do consumo e sou diretora da Academia Brasileira de Ciências que eu tenho que ir atrás disso porque atualmente nós temos um colega nosso Rubinho Moliv que é maravilhoso e que dá toda uma visão muito mais intelectual para dentro da Academia Brasileira de Ciências então temos que fazer sim política científica em Mulheres na Ciência eu estou tentando usar o máximo possível da visibilidade que eu consegui esse ano para poder falar em todos os ambientes que eu vou porque eu tenho agora um novo projeto eu quero um código de ética e de conduta em todas as instituições até a gente construir um código que defina mais que defina que quando entrar alguém entrar na universidade vai receber treinamento para não ter nenhum viés inconsciente sobre questões de gênero de raça que as pessoas aprendam a se tratar de maneira educada e que tenham punições reais para quem não se comportar como deve então precisamos construir esse código em todas as nossas instituições e esse é o meu sonho de consumo em particular agora relativo àquela peça que eu falei que a gente já está construindo e espere que venha aí uma coisa muito diferente muito divertida com a história de Carlota que é a menina que queria ser cientista em divulgação científica eu tenho um novo desafio para o futuro que eu não sei se eu vou aceitar mas eu fui provocada a escrever um livro sobre água a sua história seu impacto o que ela significa como uma visão meio social sociológica porque eu acho que a água para nós é uma grande lição ela não só é uma lição da nossa existência de como a gente depende de como a cultura e a história se desenvolveu a partir da água mas ela é certamente a próxima crise grande crise que a gente vai enfrentar e que vai gerar tensões que são muito importantes e a gente precisa entender muito da água para poder entender como lidar com essas tensões não sei se é um grupo se é um coletivo um bando de gente cada um pensa como quer mas todo mundo gosta de pensar junto que a gente ousou se chamar somos urbis que quer pensar a estatuinte dessa universidade quer pensar sobre paridade sim ou não porque mas quer pensar a partir do local de ciência da discussão do debate dos dados e não em cima da hora mas ter o mesmo processo científico na defesa intransigente da ciência na academia brasileira de ciências e na academia mundial de ciências e na água além de continuar com os meus nanofuros eu tenho um novo desafio eu me apaixonei por esse besouro esse besouro mora no deserto e ele faz uma coisa muito muito doida é essas variações de temperatura de manhã tem uma neblina tipo Porto Alegre esse besouro tem nas costas dele um material que ama a água ama, ama, ama ama tanto que transforma o vapor de água em água líquida na outra parte ele tem o material que odeia a água então a água sai daquele local que ama e escorre até ele tomar meu objetivo é montar um nanotubo que não é de salinizador mas é um nanotubo que transforma vapor de água que são essas coisas sozinhas em água líquida na parte laranja que é a parte que ama a água e aí escorre água para produzir água a partir do vapor certo? para ela ser 10 anos então podem esperar ver bem velhinha de cabelos totalmente pintados de preto porque eu não vou deixar eles ficarem brancos de minissaia e meias candle porque eu não vou me entregar aos 85 anos fazendo pesquisa nessa universidade esse é o meu grupo de pesquisa da área de gênero nesse nosso evento de final de ano está aqui o grupo para a parte central esse aqui é o meu grupo familiar e aqui embaixo foi a festa dos 50 anos para mostrar que o Instituto de Física sabe também se divertir minhas amigas são as pessoas que compõem essa coisa complexa que é a vida da gente mas se eu pudesse sumarizar assim essa coisa de fazer ciência política científica fazer gênero fazer todas essas coisas necessárias eu acho que é a frase que me define que luto para mim é verbo obrigada alô alô estou te ouvindo estou te ouvindo obrigada muito agradecido gostaria de ressoar aqui palmas virtuais que estão ecoando e queria perguntar ao Gustavo se há perguntas que aqui não chegaram sim tem uma pergunta da professora Nara Bigolin ela está perguntando para a Nádia sobre desigualdade de gênero como está a discussão das cotas de meninas para a seletiva das Olimpíadas Internacionais de Física considerando a quantidade de meninas nas equipes considerando que a quantidade de meninas nas equipes é menos de 1% sim agora tem uma garantia de que nós vamos ter garantida a presença mesmo que seja só o centro vai ter a presença feminina que ainda não está fechado é quantos vão ser essa nessa Olimpíada nós estávamos dentro de uma outra discussão que se enterrou recentemente a gente pretendia unificar as Olimpíadas brasileiras de física com as escolas públicas nós decidimos não fazer porque os calendários das escolas estão muito díspares então isso torna muito complicado mas agora que definimos isso vamos trabalhar para definir qual é o percentual mas certamente teremos meninas nas Olimpíadas de física apesar da participação ser tão pequena Mais alguma Gustavo? Bom, eu teria uma eu sou da sociologia qual é a sua percepção nas suas experiências das ciências humanas deixa eu dizer assim apesar de nas ciências humanas no começo da carreira as mulheres serem maioria acachapante entra em sala de aula é 80% quando a gente vai nas bolsas de produtividade de pesquisa elas são 50% que parece justo né 50% mas o que nos surpreende é que lá no começo elas estão numerosas tá então há um pedaço do problema que é esse fazer redes que não está deixando as mulheres chegarem lá que são as redes é a questão da família são essas questões dito isso elas já são 50% então eu olho com inveja entende na física de bolsista nós somos 13% e nós somos 5% como um ano sendo pequeno então assim vamos dizer estou morrendo de inveja da área de humanos e o fato de já ter algum percentual de ter alguma diversidade eu não digo muita porque assim vocês também não tem um percentual de negros grande de ter alguma diversidade permite que tenham eleições de temas mais amplos deixa eu explicar a ciência em geral ela é neutra mas os temas são muito motivados por questões econômicas e pelo gosto dos cientistas então existem temas que as pessoas olham menos nas outras ciências por terem exatamente menos mulheres e a gente vê nas áreas de ciências sociais que tem mais amplitude dito isso eu também digo um outro detalhe que as áreas onde tem mais mulheres nas áreas de ciências humanas ou os temas mais de mulher são os temas que recebem menos valor deixa eu dar um exemplinho aqui que pra mim é sintomático no começo da gestão do governo atual a academia brasileira de ciências lançou um filmete que a gente tem feito que é uma whiteboard que é uma mãozinha contando uma historinha de um cientista do almirante Álvaro Alberto e a marinha fez a festa porque o almirante era marinheiro e era começo de governo isso era janeiro o começo de governo e aí vem todo secto militar inclusive do Ministério de Ciência e Tecnologia e uma pessoa sabendo que eu era física tá mas assim completamente não brifado não sabendo quem eu era sabendo que era física e que eu tinha feito o projeto chegou pra mim e disse professora a senhora não se preocupe porque a área de física vai ter amplo financiamento nesse governo porque sabe essas outras bobagens que foi este o termo essas outras bobagens de pesquisar gênero isso não vai ganhar dinheiro nenhum então assim essa é vamos dizer assim essa de todas as áreas ele não disse assim as ciências sociais não vão ganhar ele escolheu uma área de ciências sociais e ainda completou a senhora sabe que tem 3 mil pesquisadoras na área de gênero na verdade não existe esse número tá quiser eu que tivesse mas assim a seleção dentro de ciências sociais da coisa que considerava a menor a mais irrelevante a mais inútil para o desenvolvimento do país é a questão de gênero então mesmo dentro das ciências sociais a gente consegue ver medir que existem temas e temas e quanto mais feminino mais ligado as questões das mulheres menos esse tema vai ser um tema importante tá o que é extremamente preocupante em geral porque todos os temas são importantes para a gente ter uma sociedade mais igualitária tá só para completar a história que vocês vão perguntar o que ela respondeu ela pegou borrada e jogou no cara vontade deu mas eu estava bem treinada o Luiz ia ficar muito bravo no presidente da BC se eu fizesse isso depois o uniforme do cara era branquinho eu fiquei imaginando eu vou manchar todo aquele uniforme branco bonitinho e o que eu respondi para ele foi o seguinte o senhor não acha que é meio imprudente a gente selecionar um tema só de pesquisa para financiar isso é quase não darwinista para um governo que no máximo vai durar quatro anos e continuei mas o senhor não se preocupe com gênero porque a única área que eu tenho financiamento internacional é para pesquisar gênero eu dependo do Brasil para financiar água mas eu não dependo do Brasil para financiar gênero e aí vocês devem imaginar a cara dele qual é seu nome e no outro dia ele estava no meu whatsapp mas também Gustavo eu pergunto alguma questão mais comentário tem um comentário da Sandra Cristina Miller ela está dizendo que é interessante que a licença maternidade entre as bolsistas produtividade foi a última a ser liberada mas é a única que realmente representa um extra financeiro para o governo no caso do CNPq as licenças maternidade de bolsistas de mestrado doutorado pós-doc na verdade não oneram em nada o governo pois enquanto as bolsistas não recebem quatro meses a mais outro bolsista deixa de ser indicado pelos respectivos programas quatro meses a mais ou seja o programa de pós deveria ter esse valor a mais em crise sim concordo e a gente precisa avançar nessa questão ou seja a luta da licença maternidade não acabou por várias razões porque assim mesmo de produtividade precisa que é um ano a mais é um ano a mais mas a gente tem que brigar para esse ano não ser contado quanto vai contar a produção científica da pessoa porque senão a pessoa para de produzir e bloqueia também a gente não pode expulsar as pessoas de orientar problemas de pós-graduação porque tiveram a licença da maternidade e baixaram a produção também temos que remover das avaliações e a gente eu tenho alunas estudando esse problema para a gente trabalhar isso com dados mas realmente a licença da maternidade não pode se tornar uma coisa que onere os programas ou onere os... que briga ali ser salendrados funciona melhor bom professor eu queria então dizer que a sua exposição foi muito importante para nós mostrando toda a sua dedicação a ciência básica a ciência aplicada inclusive no conselho universitário da URGS já participamos juntos uma vez e eu queria dizer que essa autobiografia para o futuro é muito importante para todos principalmente para as novas gerações em todas as áreas e para a sociedade também para mostrar o quanto isso não é fácil essa exposição sua muito nos ajuda a melhorar a sociedade brasileira a ampliar as universidades públicas o seu depoimento da escola pública é muito importante eu acho que isso abre novas esperanças para o ensino público então eu queria agradecer muito a sua presença dizer que a senhora está sempre convidada ao ILEA e certamente faremos outras temáticas no futuro eu queria agradecer deixa eu só agradecer e dar uma pequena resposta para a Maria Suzana que diz que será que não é importante trabalhar nas mulheres do poder sim estamos trabalhando constantemente para ter mais mulheres em todos os locais então eu desafio vocês aqui quando forem indicar alguém para o poder esse minuto de pensamento e vocês vão ver que vocês vão achar pessoas maravilhosas e a gente vai fazer sim a transformação porque juntos e juntas podemos obrigado obrigado eu queria então convidar todos e todas para a partir da semana sobre mudanças climáticas na Antártida nosso grande pesquisador do trabalhamento de geografia da glaciologia estão todos convidados professora Marcia mais uma vez muito obrigado obrigado a todos não a todos não a todos